Olá, devido a um vídeo que eu fiz há... terminei de fazer há 2 minutos atrás e ainda nem visionei para ver se está coerente e também quando visiono os meus vídeos eu confesso que é com alguma curiosidade, não vou agora estar a dizer que não tenho curiosidade de os ver porque tenho, tenho curiosidade de ver como é que ficaram, mas é também para ver se não estão tolos e incapazes. Então, por causa de rasgar este papelinho, eu lembrei-me, vou pôr isto para reciclar, eu costumo reciclar o vidro e o papel, somente, ou então ainda esporadicamente ou regularmente o frasco grande, o mecedor, porque não custa nada, aquilo acaba, é grande, não ponho dentro do caixote de lixo, fica ali de lado e depois leva-se. inteiro e vazio, obviamente, e coloca-se no contentor amarelo. O papel é colocado no contentor azul. Eu não sou uma macaca, mas sei onde é que hei de pôr as coisas, os lixos, os meus lixos, sei onde é que hei de pôr para reciclar. As pilhas também não as dei de fora, também coloco no pilhão. A pilha, então, é algo que contamina demasiado o nosso planeta. Eu tenho realmente esse cuidado, o papel custa-me muito que se dei de fora no lixo, no orgânico, acho quase, acho idioma mesmo, acho que não vale a pena. É uma coisa que não cheira mal, não faz mal de me ficar ali no saquinho a aguardar que se encha um saco para depois colocar no papelão, no contentor azul. É capaz de haver outras coisas que se reciclem, por exemplo, latas de atum, pacotes de leite, pacotes de embalagens de iogurte, coisas assim. Para isso eu não tenho paciência. E também não tenho paciência porquê? Porque são restos, lixo, que necessita de ser passado por água. Eu não vou estar a gastar água com isso. E então reciclo o papel, as pilhas, o vidro. Normalmente não deito fora no lixo orgânico, não costumo ter vidro, meto sempre no vidrão. E basicamente era isto. Eu sou uma pessoa vinha como deve ser. Eu cá acho. Diz que as lâmpadas também se podem reciclar. Eu para isso eu não tenho muita paciência, mas devia. Mas devia, porque é um gasto do caneco. As lâmpadas, é mesmo. E pronto, acerca da reciclagem, creio que era só isto. Espero que gostem deste vídeo extremamente elucidativo, da minha vida em particular, com um tema extremamente interessante como este, a reciclagem. É um tema atual, que interessa a toda a gente. As pessoas têm de ser sensibilizadas. Estou a ser irónica, não sei se está a perceber. Mas eu já fui, agora sei. Eu já fui sensibilizada, não é? Por isso é que tenho este cuidado com o lixo. Então, até mais ver. Tchau.